Fala Rapaziada Beleza O Ovo é aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente pra mais um vlog né E bom galera, que eu quero abordar aqui no vlog Abordar, que palavra estranha né Nossa, para de falar agora Bom galera, é... Ontem, antes de ontem, na verdade sexta-feira Tô meio perdido no tempo mano Tô meio perdido nos dias, na hora, no tempo, no minuto Tô perdido em tudo velho Tô perdido na vida, jogado na vida Bom, o que eu fui fazer sexta-feira Pra quem me acompanha no snap sabe né Se você não me segue no snap, me segue aqui em baixo, beleza? Eu fui fazer uma nova tatuagem Pra quem não sabe, eu gosto muito de tatuagem Agora eu tenho 8 tatuagens pelo corpo Eu tenho tipo ó, o lobo O lobo A espada escura pra minha mão O microfone Eu tenho algumas inscritas Tem um outro lobo aqui no braço né E bom Eu fui fazer uma tatuagem sexta-feira né E... Eu fiz uma tatuagem muito daora Muito, eu gostei de mais De mais Ela é meio bizarra cara Ela é meio bizarra Mas eu gostei Eu gostei porque é uma coisa que eu gosto pra caramba velho Que são... é vida alienígena Sim, eu gosto muito de vida alienígena Antes de deixar Eu fico de inteiro vendo coisas sobre aliens E essas coisas desse tipo E de outro planeta, eu gosto pra caramba E eu meio que quis apresentar isso ó Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês ó É meio que um disco voador Abduzindo uma... uma vaquinha, tá ligado? E aqui tipo umas árvores Tavam meio sinistrinha E um disco voador coisando ela E mano, eu gostei pra caramba do resultado Como que ficou Vou ver se eu consigo mostrar melhor aqui pra vocês ó Ó, de ponta cabeça aqui ó Como que tá Ela tá meio vermelha ainda né Porque eu fiz faz tipo um dia, tá ligado? E tatuagens costumam ficar meio doloridas Eu não gravei muito tipo... Eu fazendo a tatuagem Porque... Eu já gravei quase todas que eu fiz E eu não tenho mais dor em tatuagem Então... Não achei tão útil, tá ligado? Então eu só queria mostrar pra vocês Quem me perguntou É... É isso aí É... Não façam tatuagens sem autorização dos seus pais, tá galera? Não façam, não façam, não façam Se o tatuador fizer tatuagem em vocês Ele tá errado Quando eu fiz a minha primeira eu tinha 13 anos A minha mãe não deixou Mas o meu pai deixou, tá ligado? Então foi autorizado Mas eu também me ferrei da mesma forma Me ferrei da mesma forma Beleza? Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários Se tem algum tipo de tatuagem, meu? Eu tenho muita Eu... Eu vou fechar os dois braços E... Depois eu vou ver o que eu vou fazer na minha vida Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido Essa lá vem Lá em favorito Com quem você tem achado E é nóis! Então é isso aí Um beijão pra vocês Um ótimo domingo Vejam os vídeos de hoje Já saiu 3 vídeos Saiu Pokémon GO Saiu Digimon E saiu Who's Her Daddy Então um beijão aí Um beijão pra vocês E é nóis!